A afirmação de que a nossa história se confunde com a evolução das telecomunicações no mundo pode ser evidenciada pelas diferentes plataformas de trabalho que a gente tem tido oportunidade nos últimos anos. Então assim, numa perspectiva histórica, telefonia fixa, telefonia móvel nos padrões CDMA e TDMA, sistemas multimídia, TV e mídia, cidades inteligentes com segurança pública, transportes inteligentes, propaganda móvel e mais recentemente eu poderia citar as ultra velocidades da rede 5G, inteligência artificial aplicada em diferentes domínios e por que não dizer também a transformação digital dos operadores de telecomunicações. A Ericsson iniciou as suas atividades na ocasião com o desenvolvimento de produtos nos idos de 1972, com o desenvolvimento de hardware para sistemas de comutação a relé, sistemas de energia, estágios de assinantes e assim por diante. Em meados da década de 80 houve uma transição tecnológica muito importante para o nosso negócio, inclusive até os dias de hoje, que foi a transição do hardware para o software em função das centrais por programa armazenado. A partir daí houve essa coincidência com uma forte aptidão do profissional brasileiro e no início da década de 90 nós exportamos dezenas de codificadores, de desenvolvedores de software para ajudar a matriz na Suécia a entregar os produtos para diferentes mercados. O sucesso desse trabalho que o profissional brasileiro desenvolveu no exterior, e eu tive o privilégio de ser um deles, corroborou com a decisão da Matriz de criar o Centro Global de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação no Brasil no ano de 2001, na cidade de Indaiatuba, São Paulo. E desde então a gente tem tido uma história fantástica com desenvolvimentos, pesquisa aplicada em diferentes áreas. Então a gente tem um time interno da Ericsson formado por jovens recém-contratados, recém-formados ou em formação nas universidades, que trabalham aqui no nosso laboratório de inovação e esse ecossistema de inovação ele é formado também por parceiros, parceiros de longa data, parceiros que trabalham com a gente há mais de 10, 15, 20 anos. E esses parceiros são universidades federais, como por exemplo a Federal do Ceará, a Federal do Pará, a Unicamp. A inovação ela está no DNA da Ericsson, ela é o pilar da nossa operação. Então sempre que a gente faz alguma coisa aqui, a gente tem isso em mente. Temos que fazer algo inovador, disruptivo, algo que faça sentido realmente para o negócio da Ericsson, para o cliente final da Ericsson. O nosso presente hoje tem muito a cara do futuro. Nós trabalhamos com patentes que no futuro serão utilizadas através dos usuários de telefonia móvel. Muito do que se faz hoje é importantíssimo para construir esse futuro. Eu vejo hoje no presente quanto ela já estava investindo no futuro, lá atrás quando ainda estava na universidade. Então eu lembro da gente pesquisar essas latências baixíssimas que a gente tem operado nas redes atualmente, fazendo demonstrações holográficas, fazendo coisas que até hoje parecem muito futurísticas, mas que a Ericsson já investigava quando eu ainda estava na universidade. Daqui a alguns anos, vários anos, nossos netos, meus netos, futuras gerações estarão mexendo com óculos, com dispositivos imersivos totalmente conectados e integrados a algum tipo de conectividade que a Ericsson terá participado no desenvolvimento da mesma. O que eu acho que vem por aí para os próximos 50 anos, puxa, olha, existe uma nova revolução tecnológica que está por vir a partir da evolução do 5G ou o caminho do 5G para o 6G. A gente está falando, por exemplo, de telepresença, a gente está falando de internet dos pensamentos, de internet dos sentidos, de coisas absolutamente maravilhosas. Mas eu acho que a minha principal convicção é o quão preparado o profissional brasileiro está para continuar nesse caminho de protagonismo, nesse caminho de sucesso no mundo global, nas telecomunicações globais para os próximos 5, 10, 15, 20 anos e, por que não dizer, para os próximos 50 anos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto